Olá, pessoal dando sequência às nossas videoaulas de Adobe Audition CC, onde então nós estamos vendo a parte dos presets aqui de efeitos, né, dentro do nosso programa aqui. Então tranquilo, ó, estamos continuando vendo os efeitos, nós estamos vendo aqui por última parte aqui dos deleizinhos, né. Então vamos para o próximo aqui, tá. Que é, não, foi até que assim que a gente viu, ó, Equalização Compressor. Então se eu clicar aqui, ele deu dois efeitos, né, se eu der a barra de espaço. Onde então aqui a gente pode editar e modificar aqui esse efeito. Onde já me deu um efeito aqui interessante, tá. O próximo efeito aqui, que nós estávamos vendo, ok. Delay, Compressor, Echo Center Image, tá. Ó, diferente da parte do delay aqui, que nós vimos na aula anterior, né, que o delay é como se fosse um, é um atraso de voz, né. Ele gera, na verdade, um efeito de atraso, tipo um efeito de um eco. Aqui já é o eco, olha só. Tá, então se eu entrar aqui no modo de edição, ó. E agora aqui, ó, eu posso modificar os parâmetros do efeito, ó. Ó, muito alto aqui. Né, e vou aumentar o tempo de delay aqui, ó. No lado esquerdo e no nosso lado direito. Aumentamos um pouquinho o eco aqui. No mesmo nível. Olha só. Então lá no fundo a gente consegue ouvir que tem um... Deixa eu reduzir um pouco o volume aqui, ó. A gente consegue lá no fundo ouvir um pouco de delay, né, ó. Quer ver, ó. Demais. O negativo. Assim, ó. Você percebeu que cada efeito que a gente coloca aqui, ele aparece esse reloginho, né, que é onde dá tempo de ele aplicar o efeito tal. O interessante é que cada mudança que você faça, né, qualquer alteraçãozinha aqui de nível, certo? Aqui, ó. Você espera ele dar, trabalhar, você... Então você vai ouvir... Eu consigo ouvir aqui pra mim, esse leve eco atrás lá, tá? Então é interessante que você clique, ó. Ele vai trabalhar. Então a gente consegue modular, né, pra poder ouvir se nós temos aqui um retorno. Então o retorno aqui, ó. Nosso feedback. Retorno de 80. Ela vai trabalhar aqui. Aí está. Tá? Então se eu não quero mais o efeito, como nós estamos vendo, manda o remover. O próximo efeito que nós temos aqui, ó, tá? A mesma coisa aqui, ao invés de ser um ecocentro, nós temos um ecocide. Que são a partir das nossas pontas. Olha só. Então pode ver que aqui no meio já não tem o tempo. Tanto, né, tanto o efeito como... Deixa eu pegar aqui, por exemplo, no final também, ó. Aí, então aumentou o recurso do efeito ali. Então vou remover. Vamos remover. E vamos remover. Tranquilo. O que a gente vai fazer agora? Então agora, mais um efeito aqui. Farway Source. Ó. Criando um preview. Tempo estimado, 2 segundos, 0 segundos. Aqui está. Nós temos aqui 3 efeitos, tá? Nós temos um filter, nós temos um reverb, nós temos um mastering. Parece que nós estamos dentro de um ginásio, né? Com som ao vivo. E ao vivo, né? Tipo assim, você está ali. Nós estamos tocando. Perceba que alguns efeitos, né? Ele dá já pra gente aqui um resultado. Alguns não. Alguns você tem que editar e modificar pra poder ouvir. Isso aqui, ó. Tudo depende do tipo de som que você tem, tá? Então assim, não tem como dizer, ah, vai dar o mesmo resultado pra você aí, se você tiver um som diferente. É por isso que eu faço questão de entrar e mostrar pra você ver. Porque se só clicar, bah, como é que pra você deu um resultado e pra mim não deu nada? Ou pra mim deu e pra você não deu nada aí. Por conta do tipo de som. Então por isso que o... Como eu já citei nas outras aulas, o Adobe Audition. O legal é que quando você abre o som aqui, você já vai vendo, já vai ouvindo o resultado, né? Da sua edição ou do seu efeito. Logicamente que eu posso entrar aqui e eu posso editar. Ok? Ó. Ó. Eu posso ir clicando aqui. Ó. Ó. Eu dei uma descida. E agora vai começar a subir de novo, ó. Tá subindo, 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 tu agarinha. Aí ele vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Tá? Vê o nosso reverb? É de tacho. Ó. Ó. Output level. Vamos mexer aqui. Tá trabalhando. Vai distorcer totalmente aqui, ó. Quer ver, ó. Olha só. Distorceu tudo. Estourou lá em cima, né? Olha só. Ó. Bem soft. Ó. Olha como ele reduziu o gráfico. Tá? Então, isso aqui você vai obter de acordo com o tipo que você tem aqui de efeito, tá? Isso é fato. E aqui nós temos o Mastering. Também. Olha só. Já mostro o gráfico aqui em tempo real. Ó. Ó o que faz o Mastering, ó. Ó. Ó que legalzinho. Então, você vai mexendo aqui e já vai obtendo o resultado. Será que tu pode dar um reverb já por aqui? Ó. 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 Fica um pouco mais limpo. Na verdade, isso aqui é uma grande loucura, né? Porque parece assim que tu tá brincando. Bach, viagem, tu tá brincando e tal. E é isso mesmo, cara. Não tem assim tipo de... Tudo depende do som que você tem aí. Depende do que tem uma voz. Tem uma voz mais impostada. Uma voz mais... Com mais dicção. Uma voz mais grave. Uma voz mais fina. Ou tu tem uma música. Tu tem uma música mais light. Tipo essa aqui. Tu tem uma música mais batida. Então, qualquer coisa que você fizer vai te dar um resultado diferente. Então, por isso que é interessante você entrar e você mexer. Você pegar vários sons aí. Pega uma música. Pega outra música. Pega um sonzinho. Grava sua voz. E você coloca aqui pra gente ver. Então, agora na próxima aula. No próximo efeito. Eu já vou pegar uma música com áudio. Com voz junto. Tá. E vou fazer uma gravação aqui leve da minha voz. Pra gente poder ver então os demais efeitos aqui. Já como fica diferente quando você usa uma voz. Ou você usa uma música com locução. Com voz sobre a música. Então, aqui nós temos só um instrumental. Então, logicamente vai te dar um resultado. Ok? Mas assim, eu quero que você mexa. Eu quero que você mexa aqui. Essa parte básica. Ok? Nós vamos depois entrar nas partes dos efeitos aqui. Nós vamos entrar um por um. Conhecer. Entender. Aqui são os presets. São apenas os efeitos prontos aqui. Mas que a gente pode mexer um pouquinho. Pra que eu obtenha um resultado. Ok? Então, fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.